Fala galera, aqui é a Sinara e todo mundo sabe que um dos grandes vilões dos jogos grátis e online é a latência, no qual muitos jogos online não possuem servidores aqui no Brasil e isso faz com que a latência fique extremamente alta em várias ocasiões. Porém, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira de contornar esse problema de latência alta em jogos grátis e pagos que são online através de um programa chamado NoPing. O NoPing é um programa que melhora a sua latência e ping, no qual o programa corrige problemas de rotas e dessa maneira ele consegue melhorar o seu ping e evitar problemas de perda de pacotes, picos de ping alto e até mesmo previne quedas de conexão. O NoPing também ajuda a melhorar o seu FPS utilizando uma ferramenta chamada de Boost FPS. Então, em parceria com a NoPing, hoje eu trago para vocês a minha experiência com o aplicativo, no qual eu vou explicar para vocês como que o NoPing funciona, mostrar como baixar, instalar e configurar o aplicativo no seu PC e também eu já realizei testes de performance do NoPing e vou mostrar os resultados reais para vocês. O NoPing, como eu já expliquei, é um aplicativo que melhora o seu ping nos jogos online, tanto em jogos grátis e também em jogos pagos. Para vocês entenderem melhor, existem muitos jogos espalhados por aí que não possuem servidores no Brasil, como por exemplo o Albion Online. Sendo assim, quando tentamos jogar esse jogo normalmente, a nossa operadora de internet pode fazer uma rota muito longa e desnecessária até chegar ao servidor do jogo online lá nos Estados Unidos. E isso ocasiona pings altos e perda de pacotes e outras coisas. E dessa maneira, o NoPing simplesmente corrige a sua rota e faz a sua conexão ser a mais correta e prática possível até o servidor, evitando que a sua rota dê a volta ao mundo antes de chegar no servidor do jogo. E é dessa maneira que o NoPing consegue diminuir a sua latência nos jogos online. Claro que a eficiência do NoPing pode variar muito de região para região. Por exemplo, existem pessoas que moram e jogam no Brasil que possuem problemas de conexão jogando em jogos que possuem servidores na nossa região. E dessa maneira o NoPing também pode ajudar e melhorar a sua conexão, tá? Mas os testes que eu fiz aqui e que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, são de 8 jogos grátis e um jogo pago que não possuem servidores no Brasil. Já que na minha experiência, eu não tenho problemas jogando algum jogo que possui servidor no Brasil, tá? Bom, antes de tudo, vocês precisam saber que sim, o NoPing é um aplicativo que você precisa pagar uma assinatura para poder melhorar o seu Ping. O aplicativo possui um plano de 7 dias que custa R$ 8,90, o plano mensal custa R$ 19,90 e o plano por um ano em uma só assinatura custa R$ 189,90, onde os pagamentos podem ser realizados através de boleto bancário ou cartão de crédito. Mas calma, antes de você achar os valores absurdos e fechar o vídeo, saiba que o aplicativo também tem um plano grátis, onde você pode usufruir dele e testar os seus jogos pelo período de 3 dias sem pagar nada. Sendo assim, acesse a página através do link do canal que é nopi.ng.gameplayscassi, nopi.ng.gameplayscassi, vou deixar o endereço aí também na descrição, e caso você fizer a assinatura através desse link, você apoia financeiramente o nosso canal, tá? Mas, antes de você fazer a assinatura, é bom testar, né? Tudo que você vai comprar, mano, você precisa testar antes. Então, acesse aí a página, link no comentário fixado e na descrição, daí você vem aqui, ó, você caiu aqui na página, você tem aqui algumas informações sobre o noping. O noping é um aplicativo 100% seguro, tá? Senão não teria parceria com o canal. Então, mano, você vem aqui na parte de planos aqui em cima, certo? Aqui na parte de planos, você seleciona a opção do trial e faz o seu cadastro. E dessa maneira, você ganha 3 dias a partir de agora, de graça, para testar o aplicativo e não precisa pagar nada e nem colocar nenhum cartão de crédito para testar de graça por 3 dias, tá? E depois de criar a conta, você faz o download do aplicativo na versão 32 ou 64 bits e instala o aplicativo no seu PC, tá? No seu primeiro acesso, mude o idioma para português, se já não estiver, e depois faça o login com a conta que você acabou de criar. Conforme vocês podem ver, já aparece a info que você está com assinatura grátis por 3 dias e já consegue também, durante esses 3 dias, testar tudo o que o noping tem a oferecer. Bom, essa é a cara, esse é o launcher do noping no seu computador, tá? Aqui já tem todos os jogos à disposição. O aplicativo possui aí compatibilidade com mais de 600 jogos online grátis e pagos, tá? Daí você pode procurar aqui também pelo seu jogo, se você quiser, sei lá, um Call of Duty Warzone, ele tem aqui, se você quiser um Green Dawn, tá aqui também. Tem vários jogos, você pode procurar aqui por todos os jogos, também pode fazer uma lista de favoritos, tá? E daí, para testar o aplicativo e melhorar o seu ping, basta selecionar o jogo que você quer testar, como por exemplo aqui, World of Warcraft. Você clica aqui no escolher servidor aqui em cima, tá vendo? Daí você vem para essa página. Nessa página, mostra aqui os servidores, premiums e também todos os servidores. O ideal é utilizar os servidores premiums, pois eles são os melhores, tá? Aqui o importante é você selecionar um servidor próximo ao servidor do jogo que você deseja jogar. Por exemplo, o World of Warcraft tem um servidor lá nos Estados Unidos, certo? Então, eu selecionaria aqui o Chicago 2. Mas também tem aqui um servidor que mostra como Fortaleza 01. Não tem porque eu selecionar um servidor de Fortaleza 01 se o servidor do jogo fica em Chicago, por exemplo, tá? Então, o ideal é vocês sempre selecionarem o servidor aqui mais próximo do servidor base do seu jogo, tá? Se o servidor do seu jogo for localizado nos Estados Unidos, então vocês têm que escolher um servidor dos Estados Unidos para jogar. Por isso que tem várias opções. Você pode testar um e não funcionar direito. Daí você vai lá, testa o outro e vê qual que fica melhor no seu jogo, beleza? E para aplicar o ping, basta selecionar o servidor que você quer, clicar no botão otimizar esse jogo, beleza? Clicou aqui. E daí você vai lá e abre o seu jogo. Por exemplo, o World of Warcraft você abre através do launcher do Baronet no PC. Então, você vai lá, abre o Baronet, abre o jogo. E daí, assim que você abrir o jogo, já vai aparecer aqui as informações de pings do jogo nessa janelinha do no ping, beleza? E daí o seu ping já vai ser adequado automaticamente para uma rota melhor conforme o no ping vai otimizar para você. No ping também tem uma opção aqui chamada de Boost FPS, ó. Para acessar esse Boost FPS, basta abrir aqui essa engrenagem. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui no menu à direita superior, tem o menuzinho do seu personagem, da sua conta. E também tem aqui a engrenagem. Você clica na engrenagem, daí você vem aqui para a página de configurações. E daí tem o Boost FPS. Vocês viram que eu cliquei a pressão dos bagulhos aqui, né? Então, esse Boost FPS, ele serve para otimizar o seu Windows, mano. Você sabe que o Windows é recheado de programas que ficam rodando em segundo plano enquanto estamos jogando, né? Sendo assim, mano, o Boost FPS do no ping fecha grande parte dos aplicativos desnecessários. E com isso, o seu Windows fica mais leve e o seu FPS pode aumentar significativamente. Mas caso você já tenha o seu Windows otimizado e por padrão fecha todos os programas antes de abrir algum jogo, mano, então o Boost FPS não vai surgir muito efeito. Mas se você tem uma batata gamer, então compensa testar esse Boost FPS para tentar melhorar o seu desempenho nos jogos, tá? Mas lembrando que o Boost não faz nenhum milagre, ele apenas vai te auxiliar, beleza? E agora vamos para a parte dos testes. Eu peguei aqui nove jogos para testar, oito deles são grátis que vocês conseguem jogar através da Steam e apenas um deles é um jogo pago. O primeiro jogo que eu testei foi o Albion Online. Jogando normalmente sem utilizar o NoPing, o Albion Online ficou com o ping entre 150 a 154ms, mas com o NoPing ligado e configurado no servidor mais adequado, a latência do jogo ficou entre 131 e 140ms. Uma diferença consideravelmente boa se tratando que o jogo não possui servidor no Brasil. O Neverwinter, clássico jogo de MMORPG, teve uma melhora significativa também com o NoPing, onde sem o aplicativo, o meu ping ficou entre 180 a 205ms, e com o NoPing eu consegui aí ficar entre 127 com leves picos de 164, mano. Uma melhora muito boa dentro do jogo. No jogo de FPS Online Heroes and Generals, o ping deu uma boa estabilizada com o aplicativo também, onde o meu ping normal era de 230 até 250, e foi para 210 e 215ms utilizando o NoPing, mas ainda assim é um ping alto, porém não existe milagre que resolva isso, já que o game não tem servidor no Brasil. E jogando o Eevee Online, o meu ping era de 212 até 220 mais ou menos, e com o NoPing ele estabilizou entre 180 a 186, uma boa melhora também. E jogando o Phantasy Star Online 2, o ping melhora consideravelmente, também pelo menos aqui para a minha região, onde o meu ping saiu da casa dos 320 em média para 250. A maior diferença que eu achei até agora foi para o jogo grátis Soul Worker, que foi lançado recentemente na Steam esse mês. Quando eu acessei o jogo pela primeira vez, o ping estava na casa dos 270ms, e com o aplicativo da NoPing ele ficou na casa dos 100 até 110, uma grande melhora. E ainda tem também o caso do War Thunder, onde sem o aplicativo a latência fica entre 157 até 166ms, e com o aplicativo ligado ele cai para 130 com picos máximos de 137 de ping, mano. E agora, o jogo pago que eu testei foi o World of Warcraft, clássico jogo de MMORPG que muita gente ainda joga hoje em dia. A melhora na latência dentro do World of Warcraft é bem significativa também, onde sem o aplicativo o ping fica com média de 170ms, e com o aplicativo ele cai para 141, mano. Quase 30 pontos aí de ping reduzidos. E o último teste que eu fiz, mano, foi jogando o Petio Fezaio, e não existe nenhuma diferença. Com ou sem o NoPing, a minha latência sempre fica na casa dos 12 a 13ms, jogando o Petio Fezaio. Isso acontece porque o Petio Fezaio possui servidores no Brasil, e muito provavelmente a minha operadora está localizada perto desse servidor. Agora, se você mora no Nordeste, e se, por exemplo, o servidor do jogo fica em São Paulo, na onde eu moro, daí sim, no seu caso, poderia ter alguma melhora utilizando o NoPing, tá? Eu resolvi mostrar esse último teste do Petio Fezaio apenas para avisar vocês que o NoPing não faz nenhum milagre. Ele apenas vai resolver problemas de rota da sua conexão. Ele não vai deixar a sua internet mais rápida ou algo do tipo. Então, se você tem uma internet lenta ou ruim, infelizmente não há nada o que o NoPing possa fazer. Mas ele ajuda sim, no geral, na sua rota do seu PC até o servidor do jogo. E nesse caso, conforme vocês viram, a melhora realmente existe em vários jogos, principalmente que não possuem servidores localizados dentro do Brasil. Então, se você está com problemas de ping alto em algum jogo que não tenha servidores perto da região da onde você mora, então vale a pena testar o NoPing de graça por 3 dias e depois tentar fazer assinatura para melhorar a experiência da sua jogatina. Porque lag alto, latência alta, ninguém merece, né? E tirando algumas dúvidas finais que eu sei que vão aparecer. Não! O NoPing não funciona no GeForce Now. Já que quando você usa o GeForce Now, você não está jogando dentro do seu PC e sim em um PC da Nvidia em nuvem, mano. Então, nesse caso, ainda não existe uma maneira do NoPing melhorar a latência enquanto você usa o aplicativo de streaming de jogos da Nvidia, tá? E sim, agora somos parceiros da NoPing. Então, se você tiver alguma dúvida ou problema, deixe aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira. E também, todo mês vai rolar sorteios ou concursos culturais de keys de acesso de 7 dias grátis do NoPing lá no nosso servidor do Discord. Algumas keys serão destinadas para quem é membro aqui no canal através da assinatura bot, botzinho ou botzão. Então, entrem no Discord para saber mais. Links aí no comentário fixado. E também, caso você for realizar a assinatura do NoPing, peço que utilize o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, pois dessa maneira vocês apoiam financeiramente o nosso canal. Bom, esse tutorial aqui ficou até que grande, né? Espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu quis passar para vocês. Comente aí se você já teve alguma experiência com o NoPing, se você conhece outros aplicativos que melhoram a sua conexão com jogos online e comente também o que você achou sobre a nossa nova parceria, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, peço que deixe like, compartilhe com amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais! Tchau!